Música 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 Nós precisamos cuidar, 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 nós precisamos cuidar. élevé. Václasse, fãje, vôde, 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 vôde. Václasse voluntâne. Váá seme home. Váá seme aí, vá coisne, em gláce. Vá seme aí, Vá coisNE, em gláce, em gláce. Vá seme aí, Vá de seme aí, vloc そして a hearing da wonne. Vã seme aí, vlocasion da n political. Vá é, Your, seme aí, vôfounded você a gráce, age Bill, vôde. Deus te abençoe. 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 Vem lá, já te lê-lê-lê-lá-mãe Eu baga, eu baga, eu baga Te passe, tu lê-lá-mãe Me pôzhe, te lê-lê-lé-lê-lê Me pôzhe, me pôzhe, me pôzhe Me pôzhe Me pôzhe Me pôzhe Mara, eu baga, eu baga Eu baga, eu baga Que me dá para Que passei, passei Amor, amore 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 Me toucher, me toucher Me toucher, me senter, me toucher Me dá, te ver, te ver, te ver Amoré, me guarda, me passe Me toucher, me senter, me toucher Amoré, me guarda, me guarda, me guarda Te ver, te ver, te ver Amoré, me toucher Amoré, me guarda, me guarda, me guarda Te ver, te ver, te ver Amoré, me toucher Amoré, me toucher, me toucher Amoré, me toucher Amoré, me toucher Amoré, me guarda, me guarda, me guarda Amoré, me guarda, te ver, te ver Amoré, me guarda, me guarda, me guarda, me guarda O Pairo, o Senhor é como Deus, o Senhor é para o Senhor. O Pairo, o Senhor é para o Senhor, é para o Senhor, é para o Senhor. A Máquina Não paga, 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 não paga Amém. 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 Vamos, vamos passar com as pessoas responsáveis para a leitura e a palavra de Deus, com o senhor Alassim. Amém. M'oche, nepot sa ouye, ou menm kabjije l'ot mounyo, ou bagay espiz. Ou menm kab fe menm bagay ak l'odyo, se pou ap tetou wap kodane, le wabjije yo. Nou kone bon je abjije moun kab fe bagay sayo, epi labjije yo mwen jan kab dakor ak ve i te a. M'oche, ou menm kabjije moun kab fe bagay sayo, epi kabjije. a batir, nem jantou. Est-ce que o pwê ou a chapé em batir jman bondie a? Ou sinon, est-ce que se mepise ou a mepise bondie ki gen bonker an pil, ki gen batir sans pil, ki supporte nou an pil? Se konen ou pa konen, se poul ka rele ou ven chanje la viju ki fe bondie gen bonker kon sa. Men, ou a fê tetou di, ou pa sorti pou chanje la viou. Se poupet sa, ou aparel, ou bigo chatiman, mette la, tan nou pou joui, bon dieu va fe ou, bon dieu va fe wè, kole li, ansan magijman li, kap fete, san pati pri. Le sa, mon dieu va bay, chak moun sa yo meride, dapre sa yo fe. Moun ki pa jam, si spane fe bien, kap chache louange, ap respect, kap chache mwayen, pou yo pa jam moui, moun sa yo va resevoa la vi, ki pa jam fini an. Men, moun kak temetet, kap gondje, kap refite, aksepte verite ya, pou fe sa, pou fe sa, ki pa, pou fe sa, ki pa bon, moun sa yo, fe gondje fashi. Kolel va tombe sou yo. An pil soufras, at an pil lapen, pou tout moun ki la li koyo, nan pe sa ki mal, pou juif yo, amprenye, apre, yo pou moun, lot nasyon yo. Men, bon dieu va bat, tout moun, kap fe sa, ki bien louange, respect, ak ke pose, juif yo, amprenye, apre, yo, moun lot nasyon yo. paske, bon dieu pa gade soufiri moun. Tout moun ki pa koni la loa, mou izla, epi ki fe sa ki mal, ya peri san la loa, pa responsab. Men, tout moun ki konen la loa, epi ki fe sa ki mal, ya pase, ambajijman, dapre la loa. Moun ki manche, douat, an, devan bon dieu, se pa moun, kap tanne la loa, nan zore yo selman, men, se moun ki fe sa la loa, mande ya. Moun, lot nasyon yo, ki pa gade la loa, moun izla, yo fe sa la loa, mande san yo pa konen. Yo men, ki pa gade la loa, moun izla, yo doune yo loa, pou prop tet yo, pou prop tet pa yo men, si yo pat kon la loa. Kon sa, yo moun tri ki jan sa la loa, moun iz, mande ya, ekri nan kèr yo. Konsyans yo moun tri sa tou, paske yo le konsyans yo va repoche yo, sa yo fe. Moun lot, le konsyans yo dako, ak sa yo fe, dapre bon nouvel moun, dapre bon nouvel, maman on se ya, si sa men, ki gen pou yive, le bon gen pou yive, jezi pri pou jije, sa les om, tap fe an kache. Parol se ya. Amen. Bezon se me, pou la vil, pou netwaye, pou pirifye, se, se la bii, 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 wei, se la bii, se la bii, hoe iêr, de DUSA, xozi ang cleita, ti si, nao se la bii, Senhor, segre a vida, Senhor, mette tudo isso aqui, Senhor. Senhor, segre a vida, Senhor, segre a vida, Senhor, mette tudo isso aqui, Senhor. Senhor, segre a vida, Senhor, segre a vida, Senhor, mette tudo isso aqui. Que poderá l'esplê-lo, Vez-nos semé, Moura-lhe, 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 Seméu-lhe, 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 Moura-lhe, 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 Seméu-lhe, 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 Moura-lhe, Seméu-lhe, Moura-lhe, Moura-lhe, Seméu-lhe, 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 Amém. 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 e eu pensei que, bom dia, para quem vai nos beijar por isso? Nós passamos rapidamente, com o senhor Milano, nos anúncios, aniversários e nos convidados. Bom dia, venha na igreja! Nós dizemos bom dia, obrigado por permitir que nos combatemos e além da violência que fazemos, e, habitavelmente, nós vivemos com o país durante o tempo. Nós vivemos com toda a junho. Nós vivemos com a gente, e isso vivemos, e não vivemos tempest pipelines, e o nosso país se derrubir, mas nós não vivemos nesse dia. Nós nos dizemos bom dia, porque nós temos que vermos com a folha! Nós dizemos que é muito amei! Nunca lhe de que a Solha de Martina para fazer! E, agora, eu vou vocês olheir a visitares! quem está aqui, ou quem está aqui, salue-me a quem está aqui. Eu quero que todos os jovens, ao menos, vocês salue-me. Eu quero agradecer para todos os que estão nos visitando, para que vocês possam fazer um pouco para nós, para que vocês possam ter conhecimento com vocês, para que vocês possam ter conhecimento. Nós temos três visitantes, e vocês podem ter vocês novos visitantes, e vocês que estão aqui? Vocês estão visitando vocês? Maris Jean Morenci, a sua irmã Lucie Dantel Morenci, e vocês estão aqui com vocês, mas vocês estão já comendo, vocês já estão aqui, e vocês estão aqui para que vocês possam ter conhecimento, e l'église presenta e o que a presente a e o que a presente a e o que a presente a e se que a parte de Marie Jean Maurici e Sœur Lucie Dantel Maurici se que a outro mundo que visite a nós a primeira vez a perguntar para que a gente conhece a Deus Amém 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 Então, se você pode dar aeuxia para bater, sair e sair. Se você não é para Ter aeuxia, tudo vai poder biber? Aí, se ainda é para aeuxias se fazer dinheiro com aeux, é para fazer isso, não é para sair agora, nós vamos avançar sobre nós. Ele e cessa, mas, o dimanço está passando, mas no dimanço não é o noticato espiritual, é vai ter duas semanas. A primeira semana, ele vai clôturar o dia e dos que a feita a igreja e na bobe da lei anko lundi jusqu'a dimanche pa pou nou kloture aktivite espirituelle la. Donc, na moa do deja, commencez evite moun pou kapabit participe apek nou an aktivite sa. Poumyan semen nan, se toujou vive ansam nan kap kontinue, e pui dezem semen nan, se da kwa. Donc, moun pralei pou e anons ke nou genye pou semen nan. Mazi, moun kap dirige se frer adras, dek toun apel par soeur Maria Riwole, moun kap reje se frer chwa vrena, moun dakonyo se soeur Priyèr e soeur Katia. E jeudi, et tu pibiklan se banabaske, e na pe tudye ansam, an et tu plan, e jeudi apre midi. Moun e vanwe di, apgen e réunion de membre, moun kap dirige lino de membre se soeur Kawa Sifor, moun kap lektu se frer adjolov Sifor e moun kap liché se soeur Marila, joa sain. Samedi, servite de se sennan, lap dirige par soeur Kristen Janti, lektu moun kap reje se frer Adras Waksin, moun kap reje se frer Jean-Marie, e moun dakonyo se frer e soeur Adras. Dimanche matin, moun kap dirige se soeur Yvette Sefleur, moun kap lektu se frer Frémi Sefleur, moun kap reje se pasteur Mathieu, e moun dakonyo e moun dakonyo dimanche matin se soeur soeur Monsila, soeur Mélien, e soeur Adras se moun saro ka fe moun ga dafeu, pou dimanche matin dimanche e soeur moun kap dirige se commence ma activité spirituelle la vini, avek e mene visiteur pou kap dirige pou kap dirige pou kap dirige na okasyon an se soeur Mignod, pou kap dirige na okasyon an se soeur Mignod, pou kap lektu se soeur Dalika, e moun kap lektu se frer Jean-Marie, moun dakonyo se frer Mignen, e frer chan, pou kap liyeFer invitasyon pou semen prochele, ena frere fond pou kap ap gen feryo, pou nou ba ou darfos pou ka imite moun nva ba ou frereo, pou mette ou ni nan bibou, ni nan libichon, ni nan lé bichon, ni padwe rete nan menon, feryo si pou ka wou bec ou ou moun pou kap ap bini partisipe, si moun nva lide partisipe, se pa ou, paspe ou men moun feryo pou mette ou an dame bibou, e pi sa a voun bon tan a gale ou moun pyl fery nan bibou, e pi se fer invitasyon ki o te ba ou. Fere efor pou kap ap partaje fery sa yon Todos os jovens que estão aqui são os maestros de James, que estão com nós, e do mesmo tempo, eles fazem formação, eles fazem formação com os jovens sobre a cinématografia. Então, todos os jovens que estão aqui são convidados para terminar com o dia de James, para ser capaz de seguir a formação sobre a cinématografia. Então, nós cremos que é tudo anuncio que estão aqui, se eles são convidados para a cem de Deus, que Deus beijamos. Eu quero agradecer a vocês, por exemplo, que vocês estão aqui, porque vocês estão aqui. Então, vocês estão aqui, em 299, vocês estão aqui, em 299, vocês estão aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E o que a dupe, dupe, que eu zampe o jure, um teóra, um teóra. Mô, chéu, 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 mô. Tu és a ver, que vienas a voir, mô, chéu, mô, chéu, mô, chéu, mô. Tio da fé, joieza Me chequeia, você que me leva Tio da fé, joieza Tio da fé, joieza Me chequeia, joieza Me chequeia, joieza Me chequeia, joieza Amém. 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 O nome é Jesus, o nome é Jesus O nome é Jesus, o nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus, 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 o nome é Jesus 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E naートächen da Manuê E você é saudade e até te joar E é um bom esquecimento E você é saudade e até te ver A helfen é seu reivindicador A helfen é seu reivindicador Sabando que o resto ¶ ¶ ¶ ¶ E o dano está dormindo Em ódio, e o salão Em ódio, e o salão Até o dano, até o dano E a previsão de mim Até o dano, e o salão E o dano está dormindo E o dano está dormindo Que tragaVE! Seu Senhor! Que tragaVE! Que tragaVE! Amém. Amém. Amém.